Oi pessoal, tudo bom? Vídeozinho rápido pra mostrar umas comprinhas que eu fiz Espero muito que vocês gostem Pra quem já assiste meus vídeos sabe que eu tô na saga de achar um delineador bom E não sei porque eu não tinha comprado ainda o delineador da MAC O Black Track Fui lá e comprei E é o que todo mundo realmente fala Um delineador preto muito bom Muito macio pra espalhar Gostei bastante Ele vem nesse potinho de vidro aqui Eu não lembro quanto foi agora Mas... Se vocês entrarem no site da MAC vocês vão ver Gostei bastante Não tem muita coisa pra falar não É um delineador preto Não sei se é como qualquer outro Porque é o da MAC e é o que todo mundo gosta Eu achei ele muito fácil de espalhar Ele não é muito cremoso e também não chega a ser muito seco Então ele é intermediário Então é legal pra dar uma firmeza bacana E não fica aquele negócio meio sambando na pálpebra Gostei bastante Outra coisa que eu comprei que eu queria muito foi esse pincel aqui O 214 Que é aquele pincel curto aqui nas cerdas Eu comprei pra essa função de passar sombra aqui embaixo do olho Achei ele muito bom A única coisa que eu acho é que os pincéis da MAC são muito caros Se a gente tivesse a Sigma como loja física Ao invés de só ter no site Eu compraria só da Sigma Porque os pincéis da MAC são muito caros Se você for comprar todos que você quer De uma vez só É uma facada É muito dinheiro mesmo Assim, não é milhões de dólares Mas é caro, entendeu? E como eu tô gostando muito de passar delineador Saiu uma coleção pequenininha da MAC Que tinha delineador Tinha um quarteto de sombras que eu comprei Que eu vou mostrar pra vocês Saiu esse pincel de delinear Que é o 211 Eles não sabem se vai ficar fixo na MAC Mas ele é bem bacana Vocês vão me perdoar A minha câmera Eu ainda não tô sabendo mexer no foco dela Mas é esse pincel aqui Ele é fin Ele é gordinho E faz essa pontinha Fazendo com que seja bem fácil Passar o delineador Eu comprei dois Porque eu detesto Ficar lavando o pincel o tempo todo Como praticamente só sou eu Que uso maquiagem Então Às vezes sujo Eu demoro pra lavar E aí eu tenho outro E por último A vendedora Tava com os olhos Todos feitos com essa paleta Que é dessa coleção E eu comprei Tá? E ela é em tons de lilás Que é essa maquiagem Que eu tô usando Eu tentei fazer a maquiagem Parecida com a dela Que não deve ter chegado Nem nos chulés Da que ela fez Vou fechar o olho Pra vocês verem Me perdoem Se não tiver tão bonita assim Mas foi o que eu consegui fazer E ela é lilás Um tom de rosa mais clarinho Um lilás puxando pro azulado E o preto São quase todas mate E eu amei essa paleta Pena que ela é muito cara Meu Deus Uma paleta dessa Acho que é Trinta e poucos dólares Quase quarenta Se eu não me engano É isso Eu tenho algumas coisas pra falar Eu vou fazer um sorteio de Natal Acho que domingo Eu devo estar jogando no ar Pra vocês Eu tô de férias Vou ficar de férias Quase três semanas Então vai dar pra fazer Mais vídeos pra vocês O sorteio vai ser bem rápido Acho que vai demorar Uma semana no máximo Porque eu não quero prolongar muito Pra dar o resultado antes De eu voltar a trabalhar Outra coisa bem bacana Que eu vou fazer um vídeo separado Pra não ficar nesse vídeo de comprinhas Mas eu já vou anunciar pra vocês O meu canal vai estar ligado A loja Charme de Menina A partir de agora Então assim Tudo que eu mostrar aqui pra vocês Independente De ser MAC Ou qualquer outro produto de farmácia Vai ter disponível lá Na lojinha da Sabrina Lá da Charme de Menina Eu vou estar deixando sempre O link da lojinha dela Aqui embaixo Certo? Quem quiser saber alguma coisa Tiver alguma dúvida Algum produto É... Quiser fazer alguma pergunta É só Deixar aqui embaixo Que eu vou procurar responder todos Vou fazer um vídeo agora Depois desse Pra mostrar pra vocês O que chegou pra mim Lá da Charme de Menina É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desculpe pelo vídeo pequenininho Mas é só pra dar um oi pra vocês mesmo Um grande beijo E até o próximo vídeo